Olá galera, beleza? Juno na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou gravar mais um vídeo top aqui, né mano? De rebaixados em Lisboa Brasil aqui pra vocês aqui, né mano? E bom galera, nesse vídeo eu vou deixar pra vocês aqui, né mano? Tô de golfeira brava aqui, rebaixado, pra gente poder ir no conto aí, né mano? De caminhão aí, né velho? Vai ter um conto de caminhão pra assistir aí, né mano? Então vamos lá no conto de caminhão, né velho? Tô com golfeira brava aqui, ó. Muito louco, hein velho? Vamos lá no contozinho, mano. Vê de qual ela, tá ligado? Dá um rolinho de caminhão, né velho? Vamos ver se alguém me empresta o caminhãozinho pra nós lá, né velho? Que pode, deixa eu ver aquele rolinhozinho de caminhão maroto aqui, né velho? Vamos lá, deixa eu passar aqui no conto de bom aqui, ó. Aí, pai, o conto de boinha. Já lá passa tipo o encontro lá, né velho? Dos caminhões que tem lá, velho, sabe que vai ter 112, velho? Esse 2 é o caminhão mais top que eu acho, hein velho? Esse 2 é o caminhão mais pica, velho. Deixa eu passar aqui, tranquilão. Eita, piga. Nossa, senhora. Agora tá pro meio aqui, né velho? Já sei batendo tudo aqui mesmo, aqui. Tem nada não, afirma. Deixa eu alterar esse carro aqui, velho. Muito zico, ó. O negócio inscrito serve lá. Da hora demais, hein velho? Vamos chegar aqui no contrazinho aqui, né mano? De caminhãozão, né velho? Deve ter só o caminhão arqueado, hein velho? Se tiver o caminhão arqueado, vai ser muito top, velho. Ó a puxada. É, ficou. Foi um aqui, olha pra respeito. Deixa eu subir aqui em cima aqui. Vamos chegar lá no encontro aqui, velho. Chegar aqui no encontro aqui. Vamos virar aqui. Ó o encontro lá no outro lado lá, ó. Então lá, vamos lá. Acalipar ali no golfinhozão aqui, né mano? Golfinhozão é quebrado, hein velho? Segura. Pausar aqui, parar aqui e tal. Bora, bora, bora. Estacionar o golfinho ali, mano. Vamos ver os carros ali, tá ligado? Os carros não, os caminhãozão, né velho? Para aqui, ó. Aí, deixei aqui o carro certinho aqui, né mano? Vamos lá ver os caminhãozão, família. Vamos ver os caminhãozão lá, né velho? Espera que tem uns caminhãozão que nós gostamos lá. Vamos lá. Galera, olha os caminhãozão. Muito top, hein velho? Os caminhãozão aí, ó. Muito zica mesmo, velho. Os caminhãozão arqueadão, brabo demais aí, né velho? Sei lá, vamos dar um rolezinho, família. Vou começar com a galera aí. Ver se eles emprestam um caminhãozinho pra nós dar um rolezinho aí, né velho? Ver se é algum motorista aí, né mano? Algum dono desses caminhãozinhos aí, né mano? Liberem, né velho? Mano, eu vou colocar também as fotos também pra vocês aí, né mano? Porque eu tirei uns caminhãozinhos aqui, do rolê. A gente foi fazer até uma carreatinha, tá ligado? Só que foi todo mundo pra cá, mano. Então fica aí com as fotos aí, né mano? Vamos aqui agora também, né velho? Dar um rolezinho com algum caminhão aqui, né mano? Vou pedir algum caminhão prestar aqui, velho. Espera aí que alguém empreste pra nós aí, né mano? Então eu vou... Mano, emprestar o caminhãozinho pra nós aqui, tá ligado? Eu peguei um CN13 aqui, velho. Muito zica, ó. O cara me empresteu o caminhão aí, ó. Frio, freio, freio. Passar aqui sua vanta ali, ah mano, ó. Tem que dar... Vou dar um puxãozinho, vou dar um puxãozinho, ó. Toma, meu papai. Quem disse que caminhão não anda? Fiel com o vão, com o vão. Eita, pai, respeita. Respeita aqui. Que nós temos de caminhão, ó. Epa, epa, epa. Vamos aí, vamos aí. Vamos até calipar ele aqui, tá ligado? Peguei aqui a BRzana aqui, mano. Pra dar uma puxadinha aqui no caminhãozão. Vamos dar uma puxadinha aqui, ó. Vê se o bichão anda. Bota a pressão na criança, velho. Bota a pressão. Ó, ó, ó. Quebra de asa, ó. Quebra de asa. Eita, quebra de asa e a zica, hein. Quebra de asa que foi, compa. Respeita. Segura. Eba, não sai. Vamos aí pro rolezinho aqui, né, mano. Fazer um vídeo... Fazer um vídeo assim pra vocês aqui, né, mano. Rolezinho no caminhão muito top aqui, ó. Você do caminhão, velho. Caminhão é zica, hein. Ó, puxadão, puxadão. Opa, segura. E, bate aqui, hein, velho. Hoje tô fracão com o caminhão aqui, velho. Que é a minha que fez mais de dirigir, família. E aí, família, nosso vídeozão aí, né, mano. Pra você ter gostado aí, né, mano. Encontrozão brabo de caminhão aqui, né, velho. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, né, mano. E se inscreva no canal. E ativa o sinificação que eu trouxe dois vídeos top pra vocês aqui todo dia nesse canal. Beleza, família? Muito obrigado pra quem achou esse vídeo top, né, velho. Muito obrigado pra quem achou, né, mano. Valeu, é nóis e fui. Fui. American James Legendas por TIAGO ANDERSON